Zenitsu Agatsuma é um personagem que vive correndo e fugindo das batalhas. Porém, quando está dormindo, ele mostra um poder incrível aniquilando seus adversários. Vocês sabem o verdadeiro motivo pelo qual ele só libera todo o seu potencial dormindo e de que forma ele consegue lutar mesmo com os olhos fechados? Hoje nós iremos falar sobre Zenitsu Agatsuma e responder todas essas perguntas. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje temos mais um vídeo sobre Kimetsu no Yaiba. Então já usa sua respiração, deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. E lembrando que esse vídeo tem informações do mangá que ainda não foram adaptadas para o anime. Então se você está fugindo de spoilers, já fecha o vídeo agora. Zenitsu Agatsuma é um jovem caçador de demônios que faz parte do núcleo principal da história. Protagonizando cenas cômicas com escândalos e gritaria, Zenitsu é um personagem que sempre faz muito barulho quando acha que está em perigo. Eu particularmente adoro o Zenitsu e acho muito engraçado quando ele dá aqueles xiliques, começa a gritar e começa a correr. Mas eu devo dizer que eu também acho incrível quando esse personagem adormece e mostra todo o seu poder latente. Quando se encontra em um estado onde corre muito perigo, ele desmaia e nesse momento podemos ver o seu verdadeiro poder. Após adormecer, Zenitsu instantaneamente começa a lutar e a utilizar sua respiração do trovão, provando ser um caçador poderosíssimo. A primeira vez que a gente vê o Zenitsu lutar foi naquela mansão do Oni dos Tambores. Naquela ocasião o Zenitsu estava com uma criança e ambos estavam fugindo do demônio da língua. Naquele momento ali o Zenitsu estava desesperado, muito pressionado, porque além dele tinha ali uma criança que ele como caçador tinha obrigação de proteger. Então o Zenitsu se vê muito tenso, fala pro demônio que eles tem gosto ruim, tem toda uma cena cômica. E no meio dessa confusão ele acaba desmaiando. E quando ele desmaia, a gente vê pela primeira vez o caçador do trovão mostrando toda a sua força e todo o seu potencial, literalmente adormecido. Mas como que o Zenitsu consegue lutar dormindo, inconsciente, com os olhos fechados? Qual é o método que ele utiliza pra conseguir lutar dessa forma, né? E também por que ele só é tão forte quando ele tá dormindo? Agora eu vou responder essas questões pra vocês. Essas perguntas podem ser respondidas facilmente se olharmos para a personalidade e sentimentos de Zenitsu. Ele é alguém extremamente medroso, sempre correndo do perigo e gritando que vai morrer. Isso tudo está relacionado à autoestima do personagem, que é bem baixa. Zenitsu acredita que é fraco e que não é capaz de fazer as coisas. Essa insegurança faz o personagem ficar imóvel perante desafios que julga não ser capaz de superar. E assim, ele foge e começa a gritar em desespero. Quando está adormecido, Zenitsu entra em um estado onde todos os seus medos e inseguranças desaparecem. E o seu corpo luta por puro instinto. Assim, o jovem caçador consegue superar as adversidades e lutar com o seu verdadeiro poder. Mas que poder oculto é esse que eu tanto falo do Zenitsu? Agora a gente vai conhecer um pouco mais das habilidades e dos poderes desse caçador poderosíssimo. Zenitsu é um caçador de demônios que usa a respiração do trovão. A respiração do trovão é uma das cinco principais respirações, sendo uma derivação direta da respiração do sol. A característica principal da respiração do trovão é o aumento da força muscular nas pernas do caçador. Com esse aumento de força, é possível que o usuário da respiração consiga atingir uma grande velocidade e ataque rapidamente seus inimigos. Um caçador que utiliza a respiração do trovão é tão rápido que ele faz o som vibrar por onde ele passa. E esse som lembra muito um trovão. O foco dessa respiração são os ataques rápidos e uma movimentação mais rápida ainda. Inicialmente, a respiração do trovão possuía seis formas. O Zenitsu domina apenas a primeira forma, mas domina com maestria. Na verdade, pode parecer que não dominar as outras cinco formas faça do Zenitsu um fracassado ou um fracote. Mas isso é mentira. O Zenitsu domina muito bem essa primeira forma e essa primeira forma é muito importante, sendo ali a base para todas as outras formas. Se você não domina a primeira forma, você acaba não conseguindo utilizar a respiração do trovão com o seu potencial máximo. E o Zenitsu, ele é um cara que só dominava a primeira forma e acabou criando a sétima forma da respiração do trovão. Eu devo lembrar vocês aqui que criar formas de respirações são feitos geralmente a nível de Hashira. Apenas pilares têm essa habilidade e conseguem criar novas formas de respiração. Então, aí a gente pode entender como que o Zenitsu é um cara com potencial e um cara forte. E agora que a gente já falou o porquê do Zenitsu ficar tão forte dormindo, falou também todas as habilidades que esse personagem tem, chegou a grande hora de responder a pergunta do título do vídeo. Como que o Zenitsu consegue lutar com os olhos fechados e dormindo? Quando um caçador está dormindo, ele fica privado de um dos principais sentidos de percepção humana, a visão. Com os olhos fechados, Zenitsu luta apenas com base no seu instinto e usando o outro sentido, a audição. E o segredo para o Zenitsu conseguir lutar inconsciente é basicamente a sua audição. Ele tem a melhor audição de toda a história ali, de todo o Kimetsu no Yaiba, o Zenitsu é o cara com a audição mais aguçada. Então, quando ele está inconsciente, ele se guia pelos sons, consegue identificar a posição dos inimigos, consegue atacar, desviar, tudo isso usando apenas um sentido, a audição. E a gente tem que lembrar também que ele luta ali de uma forma meio que instintiva, utilizando as suas habilidades. Então, certamente, o Zenitsu não está explorando todo o potencial que ele tem quando ele está inconsciente. Durante a história, o Zenitsu vai se desenvolvendo, aumentando o vínculo com seus amigos, tendo mais autoestima e autoconfiança. E isso faz ele ficar mais forte e depender cada vez menos de estar dormindo para lutar. Então, isso é uma coisa que o Zenitsu vai superando com o seu desenvolvimento, né? E mostrando cada vez mais o seu potencial. Aqueles Zenitsu chorão do começo da história, ele vai se desenvolvendo e tem um momento que ele se torna um personagem mais sério. Lógico, tem sempre seus momentos de alívio cômico e tudo mais, mas ele é um personagem que vai ganhando espaço e conquistou totalmente aí o meu coração como fã, né? E hoje ele é o meu personagem favorito. Ele é um personagem que se desenvolveu muito, né? E que mostrou um lado humano, né? Todo aquele lado que a gente tem de insegurança, medo e tudo mais. E você, o que você acha do Zenitsu? Você gosta dele? Acha um personagem chorão? Acha um personagem chato? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E fala também se você sabia que ele lutava inconsciente usando apenas a sua audição. Se você tinha percebido isso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau. 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 Tchau.